Olá, boa tarde. Então, hoje eu vou trazer aqui uma informação para o pessoal que mora no estado da Bahia. E como vocês podem ver aqui, a manchete diz o seguinte. Mais de 5 mil pessoas evacuadas no Brasil por fortes chuvas. Seguindo aqui, na maioria das localidades afetadas no estado da Bahia, as precipitações começaram nas primeiras horas da sexta-feira, provocando inundações ao longo do final da semana. Aqui vocês podem ver a capa da manchete. Então, pessoal, seguindo aqui com a reportagem. Seguindo aqui, então, pessoal, com a reportagem. As fortes chuvas no estado brasileiro da Bahia causaram a evacuação de 5.096 pessoas. E deixando outras 16 sem moradia, de acordo com dados fornecidos segunda-feira pela Superintendência da Proteção Civil e Defesa Local. Aqui tem um... posso estar aqui, pessoal, um trechinho do vídeo. É, a chuva, dessa vez, não teve dó não, né? A BR, ter ditado, o posto de gasolina. Aí vocês podem ver, pessoal, bastante chuva, né? Deixando a cidade praticamente no barco. Hoje foi tenso. Então, alerta aí para quem mora nessas regiões, que... Vem bastante chuva aí, pessoal, para esse final de semana. Seguindo aqui, né, pessoal? Além disso, três mortes foram registradas por causa da situação climática. Dois turistas do estado vizinho de Minas Gerais e um pescador, segundo a reportagem, né, do G1. Aqui, a reportagem, né, que foi postada no site da Globo News. Continuando aqui, então. Na maioria das cidades, as chuvas começaram nas primeiras horas da sexta-feira passada e continuaram nos dias posteriores, causando inundações, deslizamentos de terra e destruição. De acordo com a SUDEC, quatro dos 24 municípios afetados pela tempestade estão em estado de emergência, que são Santa Cruz, Cabralha, Ilhéus, Belmonte e Porto Seguro, todos ao sul da Bahia. Aqui, pessoal, algumas fotos, né? Passar aí para vocês. Vocês podem ver aí, ó, bastante água, né? Sobre a cidade. Aqui, mais fotos. Aqui, provavelmente, né, o Corpo de Bombeiros, né? Auxiliando aí os moradores na evacuação, né, e aqui distribuindo, né, alimentação para as pessoas. Então, pessoal, é isso aí. Ficou alerta para quem mora aí na Bahia, né, nessas regiões aí, que nesse final de semana tem previsão para bastante chuvas e inundações. Ficou alerta para quem mora aí. Obrigado.